Eu tenho o prazer de bater um papo em nossos estúdios com a assessora jurídica do Procon Acre, doutora Daniela Barcelos, que veio, nos atendeu neste feriado para responder principalmente as perguntas dos internautas. Choveu de participação dos internautas, como sempre, quando a gente toca nesse tema da distribuição da energia elétrica e agora essa novidade, o envio do nome do consumidor para o Serasa após 10 dias de atraso no pagamento da conta de luz. Doutora Daniela, muito boa noite. Boa noite, Helen. Tudo bem? Tudo bem. Doutora Daniela, a Eletrobras já está enviando para o Serasa, para o SPC, o nome dos clientes que estiverem com faturas vencidas há mais de 10 dias, o que leva ao número de mais de 40% da população do Acre, que sempre atrasa a sua conta. Outras pessoas questionam o valor daquela fatura porque foi cobrança indevida, está cobrando a mais, enfim. O que a legislação do consumidor, o nosso Código de Defesa do Consumidor, diz a respeito disso? Existe algum prazo com relação a enviar nome para o Serasa? O que o Código diz sobre isso, doutora? Ela, o nosso atendimento do Procon, que agora já há algum tempo é realizado na OCA, é um sensor em tempo real das demandas, das aflições do consumidor acriano. A Eletroacre anunciou, ela soltou uma nota de esclarecimento com relação a essa negativação, entendo que tardia, porque esse assunto já estava incomodando muitos consumidores que, surpreendentemente, foram negativados e isso bateu na nossa porta quase que de imediato. É importante deixar claro que nós entendemos a indignação, a insatisfação dos consumidores por conta do histórico que a Eletroacre tem com os acrianos, de má prestação de serviço, de constantes oscilações de energia. Queimas de equipamentos. Isso, esses problemas que fazem parte do nosso dia a dia, de todos os consumidores de energia elétrica. Mas, é muito importante que o consumidor saiba que a Eletroacre, assim como qualquer fornecedor, detentora de crédito, ela pode sim realizar a negativação de dívidas. O prazo não é muito exíguo para o Código de Defesa do Consumidor? O Código, ele não traz um prazo mínimo. Assim, as pessoas acabam, no seu dia a dia, tendo a sensação de que dívida tem carência. Então, é muito comum no Procon a gente receber consumidores que falam, ah, mas eu estou devendo só 20 dias, eu estou devendo só 25. As pessoas têm uma ilusão de que a carência da dívida é 30 dias. E que ela só pode ser cobrada, ela só pode ser acionada após esse período. É algo que nós temos em sentimento, mas não é regulamentado. Então, o Código, ele se cala com relação ao prazo que uma determinada empresa pode acionar um cliente com referência a atraso. Isso. A letra da lei, ela diz o quê? Estando consumidor inadimplente, lógico que daí a gente presume que é uma cobrança devida, estando consumidor inadimplente, pode ocorrer a cobrança. A inscrição nos órgãos de proteção ao crédito, SPC, Serasa e outros, é uma forma de se exercer a cobrança. É uma forma de se incentivar ao pagamento. De se pressionar o devedor. De se pressionar. Então, o que é importante deixar claro? A empresa pode negativar? Pode, mas tem condições. Eu conversei aqui, doutora Daniela, com o próprio Celso Matheus, diretor operacional da Eletrobras Acre, e com o assessor do diretor comercial, Raimundo Nonato, e eles me disseram o seguinte. Ah, não é bem 10 dias, porque após 10 dias, a Eletrobras envia para o Serasa, que envia uma notificação, o nome dele fica cadastrado ali para que ele pague, mas não está negativado. É assim mesmo que funciona? Eu assisti a essa entrevista, assisti. O que acontece é o seguinte. Partindo do princípio de que a negativação pode ocorrer, nós temos que cumprir exigências. Qual que é a exigência que o código estabelece? O consumidor deve receber um comunicado por escrito que anteceda a negativação. Qual que é a intenção do legislador? A intenção da redação da lei é evitar enganos, evitar falhas. Então, o consumidor, ficando ciente com antecedência de que ele vai ser negativado, ele tem a chance de evitar uma negativação indevida, de evitar que algo que ele já pagou ou que algo que seja inexistente o prejudique. Pois é, porque no caso de uma negativação, ele vai ficar inviabilizado de tomar financiamentos, empréstimos, se for microempresário, então... Muitas vezes até de arrumar emprego. Até de arrumar emprego. Hoje já é pré-requisito em alguns casos que o próprio empregado não tenha restrição ao crédito. Mas eu fiquei bem feliz, inclusive, de ouvir dos representantes da Eletrobras que estavam aqui na ocasião daquela reunião, porque eles manifestaram que existe um controle de recebimento dessa correspondência. Então, nós sabemos o seguinte, passou 10 dias... Tomara que exista. É, tomara que exista. Fiquei bem feliz em ouvir isso na entrevista. Então, o que acontece? Uma vez vencida a dívida, no caso, a Eletrobras optou em contratar os serviços da Serasa. Poderia ser outra empresa. Encaminha-se para a Serasa e a Serasa procede. A Serasa tem o dever contratual de realizar a notificação do consumidor, que deve ser prévia, para dar tempo do consumidor sanar possíveis erros. Não ocorrendo essa negativação, nós entendemos que o consumidor não pode... Não ocorrendo a comunicação, né, perdão, nós entendemos que o consumidor não pode ser negativado. Se ele não for informado... Aí a questão é, doutora, se o consumidor não for efetivamente informado e não assinar o recebimento daquele comunicado do Serasa, ele não pode ser negativado. Uma vez que os próprios diretores da Eletrobras disseram, não, ao receber a confirmação que o seu nome pode ser negativado e que ele tome providência, ele recebe um documento, é uma série, uma espécie de protocolo. Esse ponto é o ponto mais frágil da nossa regulamentação. A regulamentação, ela traz o dever de notificar previamente, diz que tem que ser por escrito, mas não diz o caminho de como a comprovação deve ser feita. Então, temos juízes, temos juristas que entendem que o mero comprovante de envio já é suficiente. E temos uma outra parte, mais consumirista, mais pró-consumidor, que entende que não basta o mero envio, que tem que ter o comprovante do recebimento. Muitas vezes a pessoa acaba perdendo, às vezes o correio falha na entrega da... Isso já aconteceu várias vezes, cidadãos que não receberam a conta, que tem às vezes a conta no débito automático, não recebe do correio aquela conta, às vezes o banco não faz o pagamento, enfim, acontecem várias falhas no sistema. Aí eu quero fazer uma pergunta, doutora Daniela, sobre esse tema aqui, que os internautas estão perguntando, e eu prometi a eles que eu vou lhe perguntar. A Mira Lima diz o seguinte, parabéns pela escolha do tema, a sociedade espera por uma resposta. Aí eu vou passar aqui, vou deixar essa do Eliezer, que ele fala daqui de outro problema, vou passar aqui para a dona Maria Araújo, que eu quero dizer o seguinte, Alan, pergunte para a Daniela, que medidas o PROCON vai tomar com relação às contas abusivas. Ela cita aqui as contas abusivas, que a Eletrobras está mandando para toda a população do estado Acre. E se também está certo o consumidor não poder pagar a sua conta no dia certo, a Eletrobras colocar o seu nome no Serasa. Primeiro ela fala de contas abusivas, de erros de leitura, doutora Daniela, e aí? Então nós chamamos a Eletrobras para uma reunião na direção do PROCON há exatamente duas semanas, e esse era um dos assuntos em pauta, tanto a questão da negativação como das cobranças. Nós não temos como omitir que o consumidor acriano tem o sentimento de que ele paga mais do que ele consome. As pessoas têm esse sentimento e isso é demonstrado no dia a dia do atendimento lá no PROCON. Nós, realizando um mapeamento minucioso de toda a reclamação que chega no PROCON, eu posso lhe afirmar com toda certeza que boa parte da indignação do consumidor é porque a leitura não é realizada como devia. Nós temos muitos consumidores que não têm impedimento de leitura, que não têm nenhum obstáculo que impeça que o leiturista tenha acesso ao seu relógio medidor de energia, e esse leiturista, por algum motivo, não realiza o seu dever como deveria e realiza o faturamento por média. Fatos como esses já aconteceram, inclusive na entrevista com os diretores da Eletrobras Actos, eram fatos que aconteceram e a entidade, que é a Eletrobras, teve que, inclusive, ressarcir esses consumidores. Sim, nós percebemos muito. E tem consumidores que não conhecem seus direitos. E aí vem o papel do PROCON de ter que estar insistentemente demonstrando para o consumidor, educando o consumidor para que ele consiga exercê-lo. A empresa não pode, de maneira alguma, efetuar leitura por média. A legislação, no caso da ANEL, só permite leitura por média quando houver obstáculo. E no caso da época da alagação, que a empresa chegou, inclusive, a comentar que não poderia fazer a leitura porque as casas estavam impedidas por conta da alagação, isso procede, doutor? É, o PROCON atuou de forma bem rápida nesse caso. Quando nós percebemos que a empresa tinha soltado uma nota em seu site oficial informando que os bairros alagados que tiveram o acesso à leitura impedido seria feito o faturamento pelos últimos 12 meses. De imediato, com a ajuda da AGAC, da Agência Reguladora do Estado do AAC, da AGAC, nós encaminhamos um documento para a ANEL, relatando o problema para a ANEL. E eu fiquei muito feliz em ouvir a entrevista da Eletrobras aqui porque os representantes já informaram naquele momento e também informaram para nós no PROCON em reunião que eles estariam analisando os casos individualmente. Porque apesar de ter consumidores que realmente estavam em locais em que era inacessível a leitura, não era possível ocorrer, também tem consumidores que deixaram suas casas há 45 dias, há 50 dias, que não esperaram a água chegar para sair. E que ficaram sem consumir energia nesse tempo. E que não consumiram nada. Lugares, inclusive, que a energia foi cortada. Lógico. Não, nós temos, o PROCON auxiliou no trabalho dos abrigos e nós tivemos convivência lá com famílias que estavam 45 dias abrigadas. Então, são famílias que não utilizaram energia durante aquele período. E aí, qual que seria a solução? Analisar cada caso. Nós não podemos usar uma regra só para tudo. Para tudo, é verdade. Doutora Daniela, olha só, a Marlisete, ela diz o seguinte, como o Eletroac pode colocar o nosso nome no Serasa, e ela está indignada, Marlisete Birica, se a empresa não presta um serviço de qualidade. Aí eu pergunto, como nós podemos processar a empresa pelos péssimos serviços que ela nos fornece? Nós já temos a energia mais cara do Brasil. Eu acho um abuso o Eletroac levar o nosso nome para o Serasa, SPC, enfim. Com abuso, nós temos que rever isso enquanto é tempo, porque eu acho que a situação vai ficar insuportável. Ela quer saber como é que pode processar a Eletrobras. Olha, o consumidor... A Marlisete está indignada, está certa, Marlisete. O consumidor que está insatisfeito, ele tem alguns caminhos. Tem o PROCON, que se utiliza do processo administrativo, né, para buscar a solução do problema. Tem o Juizado Especial Cível, que também é muito rápido e que pode estar atuando nessas demandas. Inclusive, quando o consumidor anseia por uma indenização, temos o Ministério Público, que também é bem atuante, nesse caso, através da promotoria do consumidor, presidida pela doutora Alessandra. E uma outra ferramenta que é muitas vezes esquecida pelo Acriano é a agência reguladora. Nós temos que incentivar a população a entrar em contato com a ANEL. Inclusive pelo telefone da ANEL? Pelo 0800 da ANEL, pelo site da ANEL. Por que isso é importante? A ANEL é o órgão regulamentador. As resoluções saem de lá, a fiscalização mais ostensiva para essa categoria sai de lá. E a ANEL, nós já ouvimos em audiências públicas da ANEL, como o PROCON, a ANEL tem uma visão do Acre como um Estado que não é problemático. Porque não há registros consideráveis de consumidores acrianos insatisfeitos com o serviço. Consumidores acrianos, vamos entrar no site da ANEL, A-N-E-L, ANEL, para fazer a reclamação lá no Fale Conosco, na ouvidoria da ANEL, para mostrar a nossa insatisfação quando esse serviço é mal feito. Claro que eu também espero que a Eletrobras melhore o serviço. E eu vejo aqui, doutora, todos os internautas falam do preço dessa energia. E aí a gente fala com os políticos, eles dizem, não, porque é uma questão do ICMS que é muito caro. Ué, mas a gente também não pode rever essa questão, doutora? O PROCON pode atuar nessa área ou não? A competência do PROCON é bem restrita nesse assunto. Nós, de forma alguma, influenciamos na livre concorrência, na parte de precificação de preços, inclusive de serviços regulados, como é o caso de energia. Nesse caso, nós percebemos que realmente existe uma insatisfação da população com o preço de energia, mas é algo que nós temos que cuidar de estar conversando, de estar sensibilizando o nosso poder legislativo, os senadores, para estar caminhando nesse sentido. Tá aí, gente. Tem mais perguntas aqui, mas nosso tempo já estourou. Quero agradecer, doutora Daniela Barcelos, assessora jurídica do PROCON Acre, que nos atendeu neste dia 1º de maio, Dia do Trabalhador. Doutora, muito obrigado pela sua vinda, viu? Nada, foi um prazer. O prazer foi nosso. Daqui a pouco nós voltamos para a sequência do nosso Gazeta Entrevista. Até já. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.